Pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia. O Sidney enfatiza os aspectos jurídicos e eu quero enfatizar aqui com vocês os aspectos de gestão. A minha preocupação maior é como escolher essas pessoas, principalmente os dirigentes, para que tenhamos melhores resultados no setor público. Vamos levantar, pessoal. Quem acha que gestão de pessoas precisa melhorar no setor público, fique em pé, por favor. Em pé, em pé, em pé. Vamos levantar. Pronto, isso. Quase todo mundo. Tem gente com preguiça de levantar, mas eu acho que... Vamos sentar. Isso. Vamos sentar. Quem acha que o ponto mais importante para melhorar a gestão de pessoas é a qualidade dos dirigentes que são nomeados para o setor público. Aê! Muito bom. Muito bom. Legal. Muito bom. Já ganhei meu dia hoje. Pronto. Pode sentar. Eu vim à conversão com o Sidnelli antes de começar, que esse é o meu primeiro da lista nos temas que eu considero fundamentais para que haja melhoria do que o Estado entrega à população, aos cidadãos, que a gente tenha mais... Não dá para escutar. Não dá para escutar? Ah, é? Vem para frente. Tem cadeira aqui. Verdade, tem cadeira aqui na frente. Melhorou? Acho que eu tenho que falar mais perto. A qualidade do que o Estado entrega para os cidadãos depende fundamentalmente da qualidade dos dirigentes públicos que estão à frente das organizações públicas. Isso não é só uma opinião minha. Esse, por exemplo, é uma das dez lições que o Tony Blair declarou quando completou seus dez anos como primeiro-ministro e, em várias ocasiões, ele fala dez lições dos dez anos. E uma delas é essa qualidade dos dirigentes. A qualidade de quem você nomeia importa muito. E isso é fundamental para os resultados da ação do Estado e sua entrega para a cidadania. Então, esse é o tema que a gente vai trabalhar aqui agora. Agora eu vou tentar ser mais rápida para poder dar tempo de a gente discutir com vocês esse tema. A questão dos cargos em comissão é muito ampla. Ela envolve desde, vamos dizer, funções gratificadas, essa distinção entre cargos e funções, etc. Mas eu quero hoje chamar a atenção especialmente para o topo, para os cargos de dirigentes, que é um tema novo na administração pública e que surge com muita força quando tem toda essa nova orientação do Estado para resultados. Então, se não basta cumprir a lei, se não basta cumprir os procedimentos e as normas, e se o que a sociedade espera do Estado é mais do que a probidade, se o que a sociedade espera do Estado são resultados, e é essa, vamos dizer, a era em que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo todo, a expectativa da sociedade em relação ao Estado não se limita a querer que o Estado haja, que os agentes públicos hajam de acordo com a lei. Isso é o mínimo, é o básico, é só a base sobre a qual essas pessoas devem trabalhar para entregar mais resultados. Então, é nesse contexto que a figura do dirigente público surge com força nos estudos, na literatura, e com responsabilidades específicas, que não são as mesmas nem do político e nem dos funcionários em geral. Então, o que se vê no debate, na literatura, é que essa figura é a dirigente ou o dirigente que tem essa responsabilidade de liderar a mudança. Nós não estamos satisfeitos com a qualidade dos serviços públicos e precisamos mudar. Então, quem vai liderar essa mudança? Nessa literatura, essa é uma responsabilidade específica do dirigente de promover a mudança a partir da organização que ele dirige, mobilizar recursos para alcançar resultados e elevar o desempenho daquela organização sob sua responsabilidade. Então, isso não é uma tarefa específica dos funcionários públicos e também não é a tarefa do político, que tem outras atribuições, outras responsabilidades, o diálogo com a sociedade, a interlocução, a elaboração de consensos mais amplos, a formulação de políticas. Então, surge aí esse ator específico e auxiliado pelos gerentes, os níveis intermediários, estratégicos, que vão ajudá-lo nessa atuação. Mark Moore, que é um professor da Kennedy School, define essas três esferas de atuação do dirigente, sendo a visão estratégica, construir uma estratégia para a organização, traduzir essa estratégia operacionalmente, organizar o trabalho, dividir responsabilidades, avaliar, monitorar constantemente, e também a gestão do entorno da organização para conseguir apoio, para conseguir diminuir resistências, para conseguir os recursos necessários para implementar aquela estratégia. Então, essas são responsabilidades específicas do dirigente e que quebra a visão tradicional do modelo burocrático, que você tinha só dois grupos de atores, de um lado os políticos e, de outro lado, a burocracia, os funcionários permanentes de carreira. E a ideia aqui é que a função maior do dirigente é criar o máximo de valor público com aqueles recursos que estão sob sua responsabilidade. Então, essa é uma definição ampla, mas que coloca no centro da questão do desempenho e dos resultados essa figura do dirigente. O que a gente vai discutir hoje aqui não significa que, no Brasil, nós tenhamos todos péssimos dirigentes públicos. A gente podia fazer a mesma pergunta aqui. Você conhece algum bom dirigente público? Quem quer levantar a mão aí? Alguém conhece e já encontrou na vida um bom dirigente público? Pois é. Então, não é... Quando a gente chama atenção para esse debate, para a importância do dirigente, não quer dizer que todos os dirigentes públicos no Brasil sejam de péssima qualidade. Não é isso. A questão é que nós não temos nenhuma garantia de que assim será, ou continuará sendo, ou será cada vez mais abrangente o número de bons dirigentes que lideram organizações para o alto desempenho. Então, a discussão é como caminhar nesse sentido e não deixar isso à sorte, não deixar isso ao acaso, a questão de que alguns, sim, são excelentes, outros nem tanto, e outros são prejudiciais à atividade que aquela organização desempenha. Então, esse é o ponto. Não quer dizer que não tenhamos bons dirigentes públicos. Aliás, se a gente olhar o desenvolvimento do Brasil e o papel que o Estado ocupou nisso, e há estudos sobre isso que mostram a qualidade de pessoas que ocuparam postos de liderança e se conduziram o Estado na sua função, pelo menos, no desenvolvimento econômico. Ficamos devendo muito no desenvolvimento social, historicamente, mas temos um Estado que ajudou o desenvolvimento do país, comparado com nossos vizinhos, isso é notado. Nos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são, acho que 35, talvez, houve um conjunto de reformas que apontam na mesma direção que são essas reformas de foco e resultados. Então, a ideia é que cada organização tenha clareza dos resultados que precisa entregar. Então, é ali a ideia de contratualização de resultados e que as organizações, as pessoas, inclusive os dirigentes, sejam permanentemente avaliados de acordo com o desempenho e de acordo com aqueles resultados previstos a serem alcançados. Então, é um trabalho que se generalizou nesses países de trabalhar com metas nas organizações, trabalhar com mensuração do desempenho organizacional, com clareza de propósito e pessoas, equipes e gerentes e dirigentes submetidos à avaliação. E a outra parte, uma outra parte importante dessas reformas, em geral, são países, os países da OCDE, são países que têm uma burocracia sólida, um corpo permanente, sólido, estruturado, constituído a partir do século XIX, naquelas reformas a que o Sidney se referiu, de instituir o modelo burocrático clássico. Então, são países que têm esse corpo burocrático permanente estruturado a quem, tradicionalmente, eram reservados esses cargos de direção, num sistema piramidal em que nem todos chegam ao topo, mas que os cargos de direção vão sendo reservados e ocupados por integrantes da carreira. O que esses países fizeram? Fizeram reformas para permitir a entrada lateral já nos postos superiores e nos postos de direção, com a tentativa de trazer a melhor pessoa para aquele cargo, independente de ser funcionário ou não funcionário, e estabelecendo procedimentos para isso, trabalhando com transparência, trabalhando com definição dos desafios do cargo e com um contrato que essa pessoa vai assinar e se comprometer dos resultados que aquela organização tem que entregar. Então, a gente diria, mais ou menos parecido com o Brasil? Mais ou menos, porque aqui tem a abertura, a oxigenação, a ideia de que o melhor deve ser o escolhido, independente de ser funcionário ou não funcionário, no jargão da área, o insider ou o outsider, mas com procedimentos estabelecidos. Então, nisso difere do Brasil, porque a gente não tem nenhum procedimento estabelecido para a ocupação desses cargos, salvo nos casos específicos de agências reguladoras, que são definidos como autarquias especiais e tem lá prerrogativas, uma delas é o mandato e a submissão dos nomes dos seus dirigentes para fazer a indicação pelo executivo e a confirmação pelo legislativo. Mas são casos raros e agora tivemos recentemente aprovada a lei de responsabilidades estatais que define critérios para os dirigentes. Basicamente, a preocupação era a descontaminação com o mundo político imediato e para o conselho de administração. Então, são, vamos dizer, caminhos que estão sendo trilhados, mas aqui nós estamos falando de todo o executivo e eu quero dizer que o Sidney mostrou casos do legislativo, o que eu estou abordando aqui é o executivo, porque é essa ideia de entrega de serviços públicos de qualidade e isso é feito pelas organizações públicas do executivo, seus parceiros, enfim, as outras que estão contratadas para isso. Então, essa é a tendência nos países que têm burocracias sólidas estabelecidas de trabalhar com processos seletivos, transparentes, abertos para a seleção de dirigentes para as organizações públicas. No Brasil, o tema de cargos de livre nomeação abrange muitos aspectos misturados. É difícil a gente tratar do tema, porque nós estamos falando de muita coisa ao mesmo tempo. Eu estou insistindo em qualidade dos serviços públicos que são entregues à população, mas tem uma série de outros aspectos. Em muitos casos, esses cargos existem em órgãos que não têm pessoal. Então, ele é inteirinho montado. Você cria uma secretaria nova, não tem pessoal, e aí põe lá na estrutura uma quantidade grande de cargos de livre nomeação para que aquilo comece a funcionar. Então, existe isso. Existe a ideia de ter alguma agilidade na contratação, uma vez que a rigidez do concurso público, toda a sua lentidão demoraria quase um ano, em média, para realizar um concurso público, que você possa rapidamente repor pessoas em situações em que isso é necessário. Às vezes, é política salarial, complementação de salário. Você não dá aumento, o governo tem limitações para dar aumento geral, então, cria mais ali umas funções gratificadas, etc., para poder complementar o salário de funcionários. E tem também a questão do jogo político partidário, da ocupação desses cargos, como sustentação de governos de coalizão, que a gente tem visto no Brasil com uma ampliação muito grande desse uso. Então, tudo isso é misturado e tudo isso vem à tona ou precisa ser separado quando a gente está falando do tema de cargos em comissão para tratar. Qual a extensão? O Sidney deu aqui alguns números, alguns percentuais aqui de estados e municípios, estados de São Paulo, municípios, e eu trago aqui os da administração pública federal, sempre executivo federal. Em geral, se fala dos DAS, cargos de direção e assessoramento superior, que são esses cerca de 23 mil cargos que estão nos ministérios, fundações e parte das autarquias, que compõem esse universo dos DAS. E nós temos hoje cerca de 750 mil civis ativos na administração pública federal. Então, mais ou menos, essa é a proporção. De novo, a questão não é tanto de quantitativo, aí é muito difícil você estabelecer um percentual ideal para isso em termos gerais. Mas a questão não se limita aos DAS. Existem as funções gratificadas e existem também os cargos de direção específicos, nas agências reguladoras, nas universidades federais, enfim, vários órgãos têm outras nomenclaturas para os cargos de direção e têm aquele conjunto de funções gratificadas que são exclusivas de servidores, mas que são, de qualquer maneira, o que eu chamo de um poder de nomeação. Alguém vai dizer você sim, você não, para receber uma função gratificada. E aí nós estamos falando de 100 mil posições na administração pública federal. Então, isso equivale a dizer que praticamente um em cada sete servidor público federal tem alguma forma de função atribuída discricionariamente ou função ou cargo de assessoramento e direção por alguém sem que a gente tenha procedimentos transparentes para isso. Então, essa é a situação da administração pública federal. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma matéria onde colocava também o legislativo e o judiciário federal e chegou a esse número de um terço da Força de Trabalho Federal com algum tipo de cargo comissionado. Como o Sidney já mostrou aqui, a questão do legislativo é muito mais forte em termos de comissionados do que do executivo. Isso se repete também na administração pública federal e o judiciário, eu acho que é intermediário. No legislativo, cerca de 60%, 80% dos cargos, como ele mostrou aqui, a média de 55% são cargos comissionados. Então, para a gente ter um pouco a ideia de extensão. O Sidney também já falou de qual é a herança que a gente enfrenta, qual é o legado, que é esse do patrimonialismo, do uso privado do cargo público, do clientelismo também no uso do cargo público. E o que acontece é que isso nos estimula a todos a achar uma solução para o problema que está muito generalizada na visão que se tem sobre o tema. O que se diz? O problema é que essas pessoas são de fora. Se forem servidores públicos, teremos resolvido o problema. Então, isso cria uma saída fácil e essa ideia de que os de dentro, os insiders, seriam a solução para o problema e que, se tivéssemos esses cargos ocupados por servidores, teríamos todos os problemas resolvidos. Então, o que eu chamo ali, que é a marca maior do debate no Brasil. E isso não só dentro do funcionalismo, mas também na opinião pública, nos formadores de opinião, inclusive na academia. Muitos autores trazem lá essa ideia quando falam de profissionalização da alta burocracia, como o Abrucio aqui citado. não sei se é o caso dele nesse texto, mas, em muitos lugares, profissionalização significa pessoas de carreira e não ter o melhor profissional para exercer aquela função. Então, isso é que eu chamo ali da aura dos insiders. Isso na administração pública federal, inclusive, é traduzido em incentivos muito fortes para os servidores. De maneira que a diferença de remuneração de um dirigente que é servidor público e que não é servidor público na administração pública federal, em média, é de duas vezes. Quer dizer, é mais de duas vezes. Um servidor público federal que ocupa um DAS 6, que é o nível mais alto, ganha, hoje, em média, 25 mil reais, tanto a duas vezes. E quem não é servidor e ganha apenas a remuneração do cargo é cerca de 13 mil reais hoje. Então, isso cria uma distorção imensa em termos de atração de pessoas de fora que, honestamente, queiram ocupar cargos de direção. E temos aí... Isso é a média das remunerações, porque o servidor mantém o seu salário e mais 60% do valor cheio do cargo comissionado, enquanto que quem é de fora apenas ganha o valor do cargo comissionado. E como existe uma imensa dificuldade, junto à opinião pública, de reajustar esses valores, o valor de 13 mil é o mesmo, não sei há quantos anos, para os presidentes de autarquia e fundação, e se é um servidor público federal, isso sobe para 25 mil reais, em média, a remuneração na administração pública federal. Então, nós estamos falando aí de um poder de conceder gratificações que é muito amplo, muito maior do que simplesmente a questão dos 23 mil DAS. E fica implicado aí também um outro ponto, que é nós estamos diante daquilo que é constitutivo do Estado, que é a política e a democracia, ou nós estamos diante de uma politização indevida e excessiva dessa máquina pública. Eu quero ressaltar que nós, defendendo a democracia, temos que defender a política. Quer dizer, não existe democracia sem política, não existe Estado sem política. Então, o problema não são os políticos. O problema é encontrar uma solução que ajude-os a tomar a melhor decisão possível e que coloque a democracia e o jogo democrático como essencial, inerente ao que estamos tratando. E é assim que vamos raciocinar e buscar soluções, e não contra a política, porque aí não há democracia fora da política. E o Weber, o próprio lembrado aqui, que foi o que estudou e sistematizou o que seria o modelo burocrático, também disse que a política é a mais nobre das vocações. É a política que muda, a burocracia mantém. É a política que inova a burocracia da continuidade. Então, temos que incorporar isso no nosso raciocínio sobre o tema e não imaginar de montar algo contra os políticos todos. Quando falamos da Administração Pública Federal, que tem lá dados sistematizados no BEP, o Boletim Estatístico de Pessoa, não sei se vocês todos conhecem, que é publicado mensalmente desde 1996 e tem uma sessão especial sobre os DAS e sobre as funções gratificadas. Só que o que é publicado não ajuda muito a avançar o debate, porque os dados são, de certa forma, misturados de maneira que a gente não tenha uma visão clara do que estamos tratando. Por um lado, existe uma definição muito ampla do que seja servidor de carreira. Então, o dado publicado é assim, ocupantes dos DAS, dos 23 mil, servidor de carreira e sem vínculo. Só que nós vamos ver no slide seguinte que essa definição é muito ampla. E a segunda questão é uma valorização, a meu ver, excessiva do conhecimento formal. Então, o argumento é dizer, olha, mas 40% tem pós-graduação. O que tem dois problemas. Pós-graduação é um nome muito genérico, que abrange desde uma especialização até um pós-doutorado, são coisas absolutamente diferentes. E, por outro lado, nada garante que um bom dirigente é aquele que tem mais diplomas. Essa é a nossa tradição de diplomas, de formalismo do conhecimento formal, que está nos concursos públicos, que está na seleção de diretores para escolas, etc., como se a gente aprendesse a ser bom dirigente na educação formal e nos títulos acadêmicos. Na verdade, quando a gente fala de funções gerenciais e funções de direção, o que importa são as competências específicas para exercer este cargo de direção. Você tem que dar feedback. Então, você tem que ter coragem de falar com as pessoas. Qual é o diploma que garante isso? Doutorado em quê? Mestrado em quê? Não existe. São dois campos diferentes, um é conhecimento formal e o outro é de competências específicas para direção. E a gente tende a valorizar excessivamente a titulação formal e usar isso como argumento a dizer não, mas são todos bons, etc. E isso, de certa forma, torna turbo o universo que a gente está tratando e dificulta avançar nesse debate. Então, aqui está a definição de servidor. Esse é um decreto de 2005, federal, que estabelecia percentuais para a ocupação dos cargos por servidores públicos. Então, não é uma lei, como manda a Constituição, é um decreto presidencial, mas que estabelece lá que, nos níveis mais baixos, 1, 2 e 3, até 25% pode ser não servidor, no nível 4, até 50% pode ser não servidor e o 5 e 6 é livre. Mas vejam a definição de servidor que conta para esse decreto. Então, é qualquer servidor, ativo ou aposentado, civil ou militar, oriundo de qualquer dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, isso para ocupar um cargo federal, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, enfim, nós estamos falando aqui, vocês sabem de quantas pessoas, mais ou menos? Alguém arrisca com esse universo? Nós temos os 23 mil cargos lá de DAS, de que universo nós estamos falando? Quer dizer, se a gente tirar os 5 e 6, e os outros, estamos falando ali de uns, talvez 20 mil cargos, algo assim, ou 18 mil cargos. Quantas pessoas são elegíveis para cumprir esse requisito do decreto? Alguém arrisca? Quem falou 10? Nós estamos... Ah, 10 milhões, está falando. Nós estamos falando aqui dessa ordem de grandeza, 12 milhões aproximadamente. Então, se o governo federal pega uma pessoa que é aposentada da prefeitura de Porto Alegre e leva para Brasília e nomeia num DAS, isso é contado como ocupado por servidor público. Então, pode até ser justo do ponto de vista do conceito administrativo, mas do conceito que nós estamos falando aqui, sobre essa visão de que, se for servidor público, resolve, está longe de atender ao que seja. Ele não foi para Brasília, ou essa pessoa não foi para Brasília, com certeza, porque um dia na vida foi servidor público e aposentado foi por outros motivos. Então, isso é que eu digo que turva o debate e nos torna com poucas informações para avançar esse debate. Então, o que também a gente viu nos últimos anos, a ciência política se interessou por esse tema. os cientistas políticos que, em geral, não se interessam por gestão pública, se interessaram por esse tema, desenvolveram uma série de estudos, mas esses estudos tendem, de certa forma, a justificar o uso político desses cargos como sendo as regras do jogo. Então, dizem, essas são as regras do jogo de um governo de coalizão e o governo, se não for assim, não funciona. Usando o conceito do Sérgio Abranches, de 89, que era um pouco diferente disso, e que dizia a coalizão se forma antes da eleição, com base programática, discutindo pontos em que é possível haver consensos de diferentes partidos. O que a gente viu no Brasil foi uma coalizão que se formou e se estende a cada novo ato, ou de subdivisão de partidos, ou de inclusão de mais partidos na base, etc., e que gera aquilo que Marcos Mello, que é um professor da Federal de Pernambuco, descreveu como o índice de coalizão. Ele só apresenta, foi elaborado por um outro autor, na verdade, diz o seguinte, não interessa só o número de partidos na base, mas a amplitude disso em termos ideológicos. Se você tem uma coalizão que vai da extrema esquerda à extrema direita, isso dá um índice de coalizão muito alto. E foi o que a gente alcançou, o mais alto no governo Dilma, que, comparativamente, tem medidas sobre isso, tinha essa heterogeneidade imensa na base dos partidos, o que torna muito difícil a ideia de coalizão. Então, o que esses estudos fizeram, de certa forma, foi banalizar esse conceito de dizer que é assim que funciona. E muitos estudos sofisticados que calculam quantas cadeiras um partido tem no Congresso e quantos cargos ocupa de DAS no Executivo. De maneira que, eu diria, isso atrapalha ainda mais o nosso debate, porque, por um lado, banaliza esse uso dos cargos, e, por outro lado, tende a reforçar aquele argumento contrário, dizendo que esse é o problema, que nós precisamos são os servidores públicos que ocupem estes cargos. A gente viu coisas, inclusive, mais prejudiciais à gestão do que a simples nomeação por critérios políticos, que é o loteamento de uma mesma organização. Então, o presidente é de um partido, um diretor é do outro, o outro diretor é do outro, o outro diretor é do outro. Quer dizer, faz isso funcionar junto, de maneira a transitar naquelas três esferas do Mark Moore, estratégia, operação e gestão do entorno. É muito difícil e prejudica demais os resultados que essa organização entrega. Então, só mais uma vez, para repassar aqui o meu argumento, de dizer o problema no Brasil está colocado de uma maneira em que a solução aparece rapidamente, muito mais como retórica do que como prática. A prática tem sido diferente desse discurso, de dizer que vamos valorizar a burocracia, etc. Mas, por outro lado, não para só na questão dos cargos de direção. A gente tem no Brasil uma burocracia que é altamente politizada. Não está longe daquele conceito weberiano do burocrata sinira, nini, estúdio. O burocrata que não tem preferências, não tem paixão e executa as decisões dos políticos. Nós estamos bastante longe disso. Nós temos uma burocracia politizada, que tem preferências, que se manifesta politicamente. Não estou dizendo que isso é ruim. O que estou dizendo é que é mais um aspecto, quando a gente toma, que distancia o mundo real dessa visão ideal de burocracia neutra, pronta para cumprir as ordens dos políticos. E, por outro lado, uma coisa importante de a gente lembrar é o nível de cooperativismo também da nossa burocracia. Nós temos, vamos dizer, pressões sindicais muito fortes, temos discussões, negociações e políticas salariais que são decididas em função das mais fortes carreiras e quem pressiona mais leva mais. Então, nós temos vários problemas relacionados ao cooperativismo da burocracia, inclusive a reivindicação dos cargos em comissão para si. Uma das carreiras de maior prestígio da Administração Pública Federal, que é a dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, os EPPGGs, os famosos gestores. São Paulo criou a carreira, o município acabou de criar, outros estados também têm. A carreira federal, que é mais ou menos a líder de todo esse processo, tem hoje cerca de 1.400 integrantes, 53% deles ocupam cargos comissionados. Então, é uma sobreposição. E, sendo que o salário inicial dessa carreira é 14 mil reais. Então, a pessoa passa no concurso, já ganha 7 mil reais durante o curso de formação, é nomeado com 14 mil reais e, ainda assim, em pouco tempo, adiciona um cargo comissionado, de maneira que 53% dos seus integrantes, hoje, ocupam um cargo em comissão. O que, de novo, turva nosso debate. Nós estamos falando do quê? De burocracia permanente, de política salarial, de competência para ocupar os cargos, enfim, é bem mais complexo do que dizer vamos entregar estes cargos para servidores de carreira e tudo estará resolvido. A OCDE fez uma avaliação de recursos humanos, especialmente no governo federal no Brasil, em 2010, e no que se refere aos cargos em comissão, recomendou, ou considerou, que o Brasil precisa melhorar a transparência das nomeações, identificar potenciais candidatos em todas as carreiras, em todas as carreiras, e não apenas em algumas, diferenciar um segmento sênior e administrar as suas carreiras. Então, essas foram recomendações da OCDE. Para concluir, eu queria mostrar aqui o exemplo do Chile, porque, quando falo da OCDE, a gente pensa só em... em países ricos de burocracias sólidas, mas o Chile é um exemplo aqui ao nosso lado, ele também faz parte da OCDE, mas que tem uma história completamente diferente. Até 2003, o Chile sequer tinha servidores de carreira no seu Estado. Eram todos nomeados o que eles chamam a contrata, que é por um ano. Renovável, renovável, renovável. Em 2003, depois de um grande escândalo e uma grande crise no país, tem uma grande reforma consensual entre governo e oposição, que, ao mesmo tempo, cria uma carreira e que vai ocupar metade dos cargos hoje. Quer dizer, eles ainda continuam com a outra metade nesse mesmo sistema da contratação ano a ano, mas que não tem um grande turnover de pessoas. Essas pessoas contratadas ano a ano, em média, ficam dez anos trabalhando no governo chileno e criaram o sistema de alta direção pública, o SADP, que se apresenta como um sistema que prepara a melhor decisão política. E isso é muito sábio. Não é um sistema contra a política. Não é um sistema que quer tirar dos políticos legitimamente eleitos a possibilidade de nomear pessoas. Mas esse sistema filtra, esse sistema atrai, seleciona e chega a listas curtas de, atualmente, quatro nomes, pela modificação da lei 15 dias atrás, e vai para o presidente ou o ministro nomear, dentre aqueles quatro nomes, o que quiser, inclusive com a possibilidade de dizer não quero nenhum, vamos recomeçar o processo. E outra coisa, essa pessoa não tem mandato. Ela também é demissível ad nutum, porque esse é o caráter, eles continuam chamando isso de cargo de confiança, cargo de livre nomeação, mas tem todo um sistema que prepara essa melhor decisão do político. Esse sistema tem hoje 13 anos. Eu acho que eles vão receber as transparências? E tem os links para vocês visitarem a página geral de recursos humanos do governo, que é o Serviço Civil do Chile, e, dentro disso, o sistema de alta direção pública, para que vocês possam, quem não conhece, possa conhecer mais de perto o sistema. E tem notícias do aperfeiçoamento da lei, que foi votado no dia 9 de agosto, e tem aqui, tanto em cima como do lado esquerdo, o sistema de alta direção pública. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram dois níveis. Abaixo do ministro, é o menos um e o menos dois, mapearam esses cargos. Então, aqueles que são de extrema sensibilidade política não entram no sistema. Os demais entram no sistema. E isso foi aumentando, crescendo a ponto de hoje, 90% dos cargos, desses nível 1 e nível 2, que eles chamam, estarem incluídos no sistema, para os quais, então, tem que se fazer esse processo de seleção e chegar na lista curta. e isso é que vai para a nomeação. Então, hoje, são 90% dos cargos. Vocês veem aqui, então, no alto da direção pública, tem toda a descrição do sistema. Eles trabalham com um conselho, Sidney, o conselho deles, para você, quem sabe, talvez reformular a sua proposta, o conselho deles não é de servidores. O conselho deles é de pessoas de notável especialização, conhecimento, e são... Um é o diretor-geral, que valeria a um secretário nosso de gestão de pessoas, de administração de pessoas de serviço civil, que lá fica dentro do Ministério da Fazenda, no Chile, e há outros quatro integrantes. Aí tem uma notícia da substituição, da nomeação, escolha de dois novos. Eles são mudados alternadamente, de maneira que você não tenha uma mudança completa, eles têm mandato, essas pessoas, e são nomes que são construídos em consenso entre governo e oposição. Em geral, dos quatro, dois são mais próximos ao governo e dois são mais próximos à oposição. Então, você tem esse conselho de cinco pessoas muito destacadas, que são muito conhecidas, ou são alguém que já foi alto funcionário, têm grandes juristas ou administrativistas, pessoas que fizeram carreira jurídica, têm professores de universidade, têm pessoas de destacado conhecimento sobre o Estado, a atuação do Estado, que compõem esse conselho que dá toda a tônica de todo o processo seletivo. E isso começa com uma excelente definição do cargo a ser preenchido e dos desafios daquele cargo, que é um documento de cerca de 13 páginas, que eu vou tentar mostrar um aqui rapidamente, abrir só para vocês terem uma ideia, que descreve o que é o cargo, quais são os desafios, qual é a política pública do governo para aquela área, com que recursos ele vai trabalhar, pessoas, orçamento, estrutura, quem abaixo dele será nomeado pelo mesmo sistema da alta direção pública, ou seja, ele não pode compor sua equipe, e, finalmente, quais são as competências requeridas para aquele cargo e para todos os valores que devem ser praticados por aquela pessoa. Então, isso dá um documento de cerca de 13 páginas, que é feita caso a caso para esses 90% dos cargos comissionados preenchidos por esse sistema, e é um efeito supervisionado por esse conselho da alta administração pública. Inclusive, se define a porcentagem de remuneração variável que vai para aquele cargo especificamente, de acordo com o cumprimento, com o alcance de resultados que aquele dirigente terá à frente daquela organização. Então, vocês têm aqui, eles trabalham as etapas do processo, então, você tem uma chamada inicial que é pela... Bom, a partir desse documento... Acho que não entrou, não é? A partir desse documento marco que descreve o cargo, você tem uma divulgação... Vocês não vão ler, mas eu vou aqui falar. Uma divulgação, uma convocatória pública pela internet, as pessoas se inscrevem e têm garantido a sua privacidade, quer dizer que, se ela não for aprovada, tiver em outro emprego, não terá constrangimento com isso, e tem uma primeira análise da admissibilidade daquela candidatura, porque tem alguns requisitos que são iniciais, pré-requisitos. Tem que ter um diploma disso ou daquilo, tantos anos de formação superior, tem que ter tantos anos de experiência na área ou em outro cargo, etc. Então, esses são os requisitos de admissibilidade, que é o verde, completa a primeira etapa. Aí vai para uma avaliação geral, que é a primeira fase, análise curricular, que é o Conselho de Alta Direção Pública, que faz para o nível mais alto, ou um comitê, de acordo com... E aí só passa para a segunda fase, eles só vão passando os dois primeiros grupos, excelente e muito bom, naquela análise. E aí, sucessivamente, a segunda fase, então, é a fase de avaliação das competências de direção. Então, são testes, são jogos, dinâmicas, etc., para avaliar essas competências. Só vai para a frente, então, os dois primeiros grupos. A terceira fase tem testes de... Como é que chama isso? Bom, tem testes psicolaborais e também vão ser checadas as referências profissionais anteriores do candidato. E, depois disso, só vai afunilando, afunilando, tem a fase final de entrevistas finais, que aí, para o nível 1, são feitas pelo próprio Conselho, aquelas cinco pessoas que vão entrevistar cerca de dez candidatos, até chegar lá. Então, eles começam com cerca... A média é 170 inscritos por cargo, por vaga aberta. Eles chegam naquela fase da entrevista com cerca de dez, e daí o Conselho faz a lista com quatro nomes e vai para a nomeação. Então, o Conselho também pode declarar vazio o concurso. Nenhum daqueles candidatos preenche os requisitos que eles consideram importantes, mas, se não faz a lista, manda, então, para a nomeação, e aí o presidente ou o ministro, dependendo do nível, é que vai escolher um daqueles e nomear. E, depois, tem o contrato de resultados, o monitoramento. Dessas pessoas. Vocês podem, depois, olhar com mais calma isso. Aqui são alguns números. Então, o nível 1, que é esse abaixo do ministro, são 158 organizações, hoje, que participam desse sistema, com 233 cargos de direção dessas organizações. Depois tem o nível 2. Então, no total, eles estão falando de 974 cargos do executivo e mais 344, que são outros que não eram obrigados a fazer isso, mas que foram pedindo para selecionar seus dirigentes também por essa maneira, inclusive judiciário, inclusive empresas públicas, por exemplo, a COPRE, que é a empresa de cobre do Chile, a mais importante estatal, hoje escolhe metade do seu conselho de administração por esse sistema. Pede para eles trabalharem, eles trabalham com empresas também de seleção de pessoal, naquelas fases iniciais, até chegar na fase final. Então, a primeira bolinha aí está falando de quantos foram incluídos. Então, o nível 1, que é o mais alto, 97% dos cargos já foram provisionados por esse sistema e falta 2% ainda, porque isso só vale também quando vai ficando vago. O cargo vai ficando vago, então entra nesse sistema. Não sei por que 2% não foram. E, no nível 2, 86% já foram provisionados por esse sistema. Tem aqui os valores transversais que todos devem compartilhar e desempenhar, probidade ética na gestão pública, vocação de serviço público e consciência de impacto. Então, a ideia de gerar resultado, ser capaz de avaliar e assumir o impacto das suas decisões na implementação das políticas públicas e seus efeitos no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento do país. E um conjunto de competências que são desdobradas para cada cargo específico. Essas são competências para todos os cargos. Então, quando eles definem um cargo, vão dizer, neste cargo, o que é a visão estratégica e que peso ela tem. Então, isso soma 100%. Esses itens variam de 10% a 20% quando compõem o perfil naquele documento lá. Então, vocês vejam que conhecimento técnico específico é um dos itens no conjunto de atributos esperados desse dirigente. Enfim, você acha tudo... Vocês podem achar na internet todos os concursos já realizados, todos os cargos incluídos no sistema, os concursos abertos. E eu quero mostrar um aqui de nível 1, que eu separei ontem à noite, que é um dirigente de todo o sistema de cassinos do Chile. Ela é legal e é um cargo ligado ao Ministério da Fazenda. Então, cabe ao... É um cargo de nível 1 ligado ao Ministério da Fazenda, que é esse aqui, um superintendente de cassinos de jogo. Um cargo que fica na região metropolitana, fica em Santiago. E que tem aqui... Vou abrir rapidamente só o documento, só para vocês terem uma ideia o que é a descrição desse documento que descreve um cargo. E esse está sendo selecionado. Vamos ver se consegue abrir. Enquanto ele abre aqui... Deixe-me passar aqui. Enquanto ele abre lá, só para vocês verem. Então, é esse cargo, que é o tal documento de umas 12, 13 páginas, que está lá aberto para postulação. Bom, talvez não consiga abrir aqui, porque é um PDF, talvez demore muito. Mas vocês podem olhar depois toda essa descrição dos desafios, dos recursos, da estrutura, e que é algo por onde talvez a gente pudesse começar. Até onde eu saiba, um dirigente público no Brasil é escolhido e nomeado sem que ninguém lhe diga o que se espera dele. Muito menos num documento formal e público que diga estes são os desafios do cargo. Acho que, se a gente avançasse nessa direção, já seria um ganho bastante importante de fazer um trabalho cuidadoso e detalhado dizendo o que se espera daquela dirigente, qual é o desafio à frente daquele posto pelo qual será cobrado. Certo? Pelos funcionários, pela sociedade, pelos especialistas daquela área, etc. Então, acho que a gente tem aqui do lado o caso do Chile, que tem lá os seus 13, 14 anos de funcionamento, para conhecer, visitem, olhem lá a página, estudem, olhem essas descrições dos cargos que estão lá sendo concursados e tem todos os concursados, eles já fizeram mais de 3 mil seleções nesses anos, nós estamos falando de um país de 17 milhões de pessoas, certo, gente? Então, por isso que esses números para a gente parecem muito pequenos, mas que pegam lá 90% da administração. Então, para concluir, eu só queria voltar no meu ponto, que é não podemos deixar na mão da sorte. Nós temos um imenso país com muitos problemas e muitos potenciais, o Estado é fundamental, a qualidade dos dirigentes pode mudar realmente o que esse Estado entrega para a sociedade e pode ajudar a diminuir a desigualdade tão grande que temos e os problemas todos que temos que enfrentar. E, para isso, precisamos mudar o debate. Não é possível a gente continuar achando ou que é assim mesmo e não tem outro jeito, ou que o jeito é nomear servidores. Podem ser servidores, podem não ser servidores, mas nós temos que trabalhar no sentido de entender que o cargo de direção tem uma natureza específica, responsabilidades específicas e que a gente tem que enfrentar esse desafio de avaliar pessoas e as suas competências específicas para a direção, o que vai ajudar, então, a criar muito mais valor público e entregar mais para a sociedade. Obrigada. Obrigada.